Vamos ver aqui, ó, Blusão não desiste, ele criou um novo canal, né, Palmito e Palmol, não lembro o nome. E agora tem os conteúdos que eles estão postando lá, que é live e tal, muito da hora, véi. E o canal dele, Kids, já era, o YouTube deletou. Não, cara, não, cara, por favor, não! Não, 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 você quer mentir, eu não acredito. É Pamonha e Palmito, não é Palmito e Palmol, não. Isso, é isso mesmo que você tá vendo, Pamonha e Palmito. Eu não sei se vocês estão ligados, mas o Blusão, ele tinha criado um Blusão for Kids, que é simplesmente um conteúdo voltado pra criança, só que eles falam que não é pra criança. Ou seja, é o Blusão que quer a gente fazer de otário, não sei nem se vocês estão ligados. Qualquer coisa, vê meu vídeo lá do Blusão for Kids que tá tudo certo. Aí todo mundo reclamou desse negócio do Blusão, porque ele tava levando peitudas, tava levando gostosas, simplesmente pras crianças verem, mas não é pra criança. Então depois que o Blusão criou essa abominação chamada Blusão Kids, o povo caiu em cima, até que, não sei o que aconteceu, mas eu acho que o YouTube deletou o canal dele. Mas ele criou isso aqui, Pamonha e Palmito. Ele não desiste, cara, vai ter que cancelar o IP do Blusão, pra ele não criar mais conta nenhuma no YouTube. O canal dele foi afetado também, o canal principal, ele perdeu quase meio milhão de inscritos. Eu não sei porquê que aconteceu, eu acho que... Ah, eu vim no canal lá, Mendigo Post, parece que o canal do Blusão, ele tinha um bug, que era um canal de música, ele tinha meio que mesclado dois canais, um canal de música e um canal normal mesmo. Aí agora com essa treta do Blusão for Kids, parece que o YouTube desbugou a parada e ele perdeu o canal de vídeo e ficou só com o canal de música. Foi algo assim, não sei direito. Nem é justo isso, ser sincero aqui com vocês, nem é justo ele perder quase meio milhão em um outro canal, tá ligado? O que o outro canal tem a ver. Mas o que importa é isso aqui, senhor. Pamonha e Palmito. Eu não assisti nenhum vídeo até agora desse novo canal dele. Então, vamos ver aqui em primeira mão. Eu só quero ver o que o Blusão tá fazendo. Esse é o intuito desse vídeo. Ó, invadimos a praia secreta dos milionários Pamonha e Palmito. Tudo tem que ter invasão. O Blusão é tudo invasão. É tipo o Debbie e o Lloyd, tá ligado? É invasão. Sempre anda fora da lei, é incrível. Tá gravando? Senhoras e senhores, Pamonha e Palmito na área, não é isso, Blusão? Percebe que ele não tem vergonha nenhuma. Tem vergonha nenhuma. Pamonha e Palmito. Era Blusão Kids. Aconteceu aquilo, né? De café Deus, o canal sumiu do nada, morreu. O Blusão for Kids. Agora tá aqui, ó. Pamonha e Palmito. Pra quem não sabe, isso aqui é o Pamonha. E, obviamente, isso aqui é o Palmito. E hoje nós estamos numa aventura safári. Mostra o cenário. Mostra o cenário. Olha a blusa do Blusão. Um dedo do meio. Ai, criançada. Pamonha e Palmito aí, ó. Que coisa legal. Caraca, o Blusão tá levando isso a sério mesmo, cara. Já tem uma camisa com a cara do Blusão. Em que parte do inferno saiu essa camisa? Mostra pra lá. Nós estamos no meio da selva do... Peraí. Não entendi isso aqui, não, cara. Nossa, velho. Essa câmera invertida me bugou, velho. Eu pensava que ele tava dirigindo um carro inglês. Porque o volante fica na direita. E aqui eles chegaram na praia. E eles estão se divertindo muito na praia. É uma diversão sem tamanho, cara. Eu acho que esse canal do Blusão aqui vai pra frente. É muita diversão, cara. Agora se liga na cena. Dois casais ali. Agora ficou na minha cabeça, Palmito e Palmito. Apaixonado. Risonho ali, um casal lindo. Estão vivendo momentos ali felizes. Aí você abre a câmera. E olha só por que eles estão felizes. Porque eles estão vendo o Pamonha e o Palmito brincando no bambolê. Olha que alegria. Olha que diversão. Olha, brincar de bambolê é mais difícil do que parece, rapaziada. Já tentaram fazer Top 10 e foram expulsos, né? Por que será? Ninguém quer ver tua Pamonhinha, não, cara. Muito menos o Palmitinho do Sr. Palmito. Nunca vim, nem quero. Pô, vocês estão vendo agora? Tá igual a torre de bambolê, vai. Olha lá, eu sou a Tati Bambufit da nova geração. É, o casal já ligou, já se danou, né? Dana-se esses caras aí. Ela não tá nem namorando, tá vendo o celular. Ah, não, eles estão gravando. O cara tá gravando pra mostrar pra mãe depois aqui, ó. Gravei dois panacas na praia hoje, mãe. Aqui, olha essa coisa legal. Outro com short do Patrick. A parada é a seguinte, tá? Vamos dizer que bem claro aqui. Nós estamos numa... Uma bunda da Jack vai dar um bom e bato. Não, mas se eu tenho marido, o que pediu? A bunda da Jack vai dar um bom e bato. É o quê? Olha que legal. Estão filmando a bunda da mulher dele, ó. Monetizando o traseiro da namorada. A gente percebe que não tem... Não, blusão pelo menos não. Não vou filmar na mulher. É tua, tu que filma. Tá certo, blusão aí. Conteúdo nenhum no vídeo. Vamos gravar ali, ó. O mar, as pessoas e a bunda da minha mulher. Vambora. Vou tirar o chapéu que ele... Ah, vai ficar lindo. Maravilhoso esse cabelozinho. Pressionado. Caraca, ele com chapéu já tava maravilhoso, né, gente? Agora sim chapéu. Se existe a musa, esse cara aqui é o muso. Mostrou. Agora eu sei porque que ele ia pra mãe. Cara, eu quase fiquei cego, velho. Pior que isso, é só um calvo careca num sol. Se você não vai entrar na água, pode ser que você tá me tornando a camisa, por favor. Porque eu disse que homem sarado. Então bom e bato. Olha esse físico. Homem sarado. Mano, a barriga dele parece uma cara triste. Eu não sei, velho. Tá aqui um olho aqui, tá aqui o outro. Até aqui a boca. É uma cara meio triste, assim, pra baixo, assim, ó. Tá ligado? Não sei, velho. Dois bicos do peito dele são... Tão de mal, tá ligado? Um tá brigado com o outro. Então é que um tá totalmente pra esquerda e o outro tá totalmente pra direita. Físico patético. O bico do peito dele não quer nem se olhar, tá ligado? Tão tão brigados que o umbigo dele nem se fala, né? O umbigo dele desistiu de tentar apaziguar as coisas, de tentar reconciliar os dois bicos do peito. Ah lá, mas não teve sucesso. Chega até triste, depressivo o umbigo. Agora aqui temos um momento onde... Acho que é o pamonha. Até agora eu não descobri, cara. Quem é o pamonha? Eu não sei se o blusão é o pamonha ou se é o palmito. Eu vou crer que o blusão seja o palmito. A pamonha, né? A grandissíssima pamonha ali de cabelo azul. Tá num momento aqui meio tenso. Porque a mulher dele tá simplesmente gravando um TikTok. Ou sei lá o que a mulher dele tá fazendo. E tem os seguranças ali meio que vidrados. Então acho que eu posso falar aqui que o nosso grandissíssimo pamonha vai ser o novo Castanhari. Acho que aqui ele vai perder a mulher dele. Porque um, dois, três, quatro, cinco, seis seguranças olhando pra mulher dele e ele não faz nada, velho. Fazer o que é melhor da pódio, né, gente? Ah, e é foda. Mas vai fazer o que também, né? Tô assistindo como se fosse um show, ó. Não, não. Olha a randa lá. E eles comentando, olha que da hora. Ah, mas é culpa dele? Olha lá. Eita, tá gastando mesmo, olha lá. Gastou. E ela tá amarrando o pênis. Ela tá de calça. Por que que ela tá amarrando o pênis? Tinha uma praia inteira pra ela tirar foto. Olha onde que ela foi tirar. No meio da uma rada. Eu vou tirar essa... Pamonha, pamonha. Por favor, pamonha. Qual feminino de pamonha? Eu não sei. Pamonhê? A sua pamonhê, cara. A sua pamonhê tá lá mostrando as pamonhas dela, velho. Mostrando as pamonhas dela por segurança lá, cara. Aí um segurança vai lá e rouba a pamonhê dele. Aí ele fica... Ah, meu Deus do céu. O que aconteceu? Por que que isso aconteceu comigo? Vai virar um novo castanhário. Com a rada. Eu vou tirar essa dispação com ela, hein? Ele vai apanhar se ele for lá. Isso, cara. Tem a atitude de uma verdadeira pamonha. É bizarro mesmo. Ah, tô vendo aqui. Daqui da pra ver. Mano, esse cara... Tá estranho mesmo, com a rada. A polícia olhando pra bunda da moeda do cara aí é foda. Tem uma atitude, pamonha. Mulher é essa? Aí ele vai chegar lá e fala... Desculpa, amigo. Não sabia que a sua esposa era casada. Não tem nada, né? Não posso falar nada. Não, ela briga comigo. Esse daqui é o que mais tá vibrado, tá ligado? Tá ligado quando tu tá distraído? Tu tenta distrair a sua mão com alguma coisa, quando você tá fixo em alguma coisa? O cara dá assim no pau. O cara nem sabe mais o que tá segurando. Pra ele, ele tá segurando uma vassoura. Ai, meu Deus. E o pior que tá no meio dele mesmo, né? Olha lá. E os caras, em vez de se espalhar pela praia, todos se concentraram em volta como se fosse um show na praça. Foi um grande evento lá, moeda do cara. Ah, agora começou o bambolê. Tá vindo pra cá. Tá, chega de ver essa desgraça aqui, pelo amor de Deus. O cara que eu divido do blusão é tudo com 55 minutos, tá ligado? Agora eu te pergunto, qual é o ser? Qual é o ser sobrenatural? Um ser divino? Um ser que tem todos os tempos do mundo pra perder? Que vai ficar vendo 55 minutos do blusão. Blusão não. Do pamonha e o palmito. Simplesmente fazendo coisas da vida. Falei, pô. Esse aqui é o momento que o blusão está muito satisfeito com a sua cara ali na blusa. Caraca, e o pior é que ele ficou mais bonito na blusa do que da vida real. Isso é incrível. Mas esse aqui é o momento onde ele encontra um fã. Olha só, galerinha. Olha só. O blusão encontra um fã. Aí você me pergunta. Porra, deve ser um cara barbudo, de 40 anos de idade. Possivelmente deve ser um hater dele. Aí você se engana. Poxa vida, né? Eu acho que o For Kids fez sentido. Porque olha o fã que ele conquistou, possivelmente lá no blusão For Kids. Mas não era um canal de criança pra entender. Opa, tudo bom? Prazer. Quanto nome? Miguel. Dá um abraço aqui, vai. Olha isso, cara. Dá um fãzinho do blusão. Que da hora, velho. Olha o blusão For Kids. Sucesso. Olha, galera. Olha o blusão For Kids. Olha o blusão For Kids, sucesso, velho. Pera aí. Olha, galera. Vou vir com o Miguel. Me salve pro Breno. Eu tô aqui pra falar pro Breno. Salve, Breno. Aí vai ver, o Breno tem cinco anos, tá ligado? Salve, Miguel. Salve, Felipe. Bebe, salve. Os amiguinhos dele da escola. Que da hora. Essa é minha vez. Imagina a mãe dele sem saber quem é blusão, tá ligado? Eu quero andar com celebridades. Celebridades? Caraca, velho. Sério que eu tô tanto tempo assim sem ver um jornal, velho? Você comprar um jornal ali na esquina do Joaquim? Caramba, cara. O blusão se tornou celebridade, cara. E eu não sabia. Tô muito tempo sem ver um jornal. Não é possível. Olha o blusão For Kids, matou de criança. Olha essa amiga que eu tô tô usando. É, mas ele... Criança não sabe o leão, eu acho. Ele não sabe o leão. Caramba, esse aqui é uma vergonha nacional. Isso porque o blusão não era pra criança. Será que esse moleque, ele viu o vídeo lá da gostosa, do blusão? Que logo no início do vídeo, era um zoom nos peitos da garota. Será que o moleque viu esse vídeo aí? Antes de cair, né, o canal dele? Aquela criança deve ter achado muito da hora esse vídeo. Não, vai ver. O moleque é fã do blusão e nunca viu um vídeo do blusão no YouTube. Um dia a gente vai ficar rico. Não, ok. Que errado. Ter Ferrari e levar mulheres em iate. Para tu ver que o palmonha, ele tem sonhos. Ele tem convicção que ele vai conseguir fazer isso, cara. Eu desejo de tudo de melhor pra vocês, palmonha e palmito. Eu acho que vocês vão ser bem prósperos. E vocês vão conseguir aquilo que vocês querem, cara. É só ter perseverança, foco... E muita sorte. Tamo junto. Cansei de ver isso aqui, tá? Eu prefiro enfiar o mouse na minha bunda. Espero que vocês tenham gostado. Não vai ter mais vídeo de blusão aqui, pelo amor de Deus. Só se o blusão, sei lá, virar gay e assumir um relacionamento aqui com o palmito. Quer dizer... Tem um vídeo no meu canal de costas do blusão falando que... Do dia que ele tentou dar a bunda pela primeira vez. É interessante. E ele não conseguiu. Quer dizer, com pamonha. Até agora eu não sei, cara. Espero que vocês tenham gostado disso aqui. Tchau. Pô, muito bom. Muito bom o vídeo, cara. Conheci o canal desse cara por acaso, né? Gostei pra caramba dos vídeos dele. Tamo junto.